Música A sua igreja é do mesmo fogo, indistensável para a nossa vida. A sua igreja é do mesmo fogo, indistensável para a nossa vida. A sua igreja é do mesmo fogo, indistensável para a nossa vida. A sua igreja é do mesmo fogo, indistensável para a nossa vida. Música Como verás que nos antigos tempos, o teu poder no dia até o fim. Como verás que nos antigos tempos, o teu poder no dia até o fim. Música 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 Música